Meu nome é Juliana e este é o canal Ateliê Juliana Salles. Gente, este canal é novinho em folha. Então, se você está me vendo, é o primeiro vídeo do nosso canal. E este canal vai falar exclusivamente de crochê. Então, se você é como eu, que ama tudo de crochê, se inscreva neste canal, curta, compartilhe, tá? E deixa aí sempre uma mensagem para mim. Se eu estou indo bem, se não estou, como se diz? Me dê ideias de vídeos, tá? Mas eu tenho muitas e muitas ideias aqui já na minha mente, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, porque como vocês estão vendo, eu estou num salão. E esse salão é meu, gente. Eu sou cabeleireira, mas também faço crochê já há muito tempo. Comecei fazendo para mim, porque eu sempre gostei. Depois as amigas viram, gostaram, encomendaram. E aí, com a pandemia, né? A gente se viu aí numa situação um pouco complicada, né? E dinheirinho extra seria bom. Então, aí eu comecei a focar mais no crochê. Até porque eu tive o Covid, tive que ficar algum tempo afastado. A gente teve lockdown na cidade. Ficamos sem poder ter atendimento presencial. Então, tudo isso agregou, assim, né? Mais uma vontade de voltar a tecer e fazer o crochê, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas dicas, ou dar para vocês algumas dicas de como eu faço aqui para divulgar o meu trabalho. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês a minha pronta entrega, pelo menos uma parte dela. Porque, tipo assim, e dar uma ideia para vocês de como é importante a pronta entrega. Porque, assim, aqui para mim, como eu tenho salão, os meus clientes chegam, veem os produtos. Mesmo que eles não levem aquele joguinho, aquele tapetinho, porque, ah, eu quero de outra cor, quero mais claro, quero mais escuro. Isso também é muito importante, gente. É bom a gente estar fazendo trabalhos bem diversificados. Porque tem gente que gosta das cores claras, tem gente que gosta das cores escuras, tem gente que gosta do colorido, como eu amo colorido. Então, é importante você ter na sua pronta entrega uma variedade de cores e modelos, tá? É difícil? É, gente. Porque a gente tem meias que tem muita encomenda, então a gente só fica na encomenda, encomenda, encomenda. Mas eu sempre tiro um tempinho, né? Que seja no final de semana ou entre uma encomenda e outra, para estar fazendo a pronta entrega. Porque a pronta entrega, gente, é, se você souber fazer direitinho, você consegue, naquela pronta entrega, conseguir pedidos de várias encomendas em cima do mesmo, às vezes, do mesmo produto que você fez. Por exemplo, eu vou mostrar, vou virar a câmera aqui, vou mostrar alguns trabalhinhos e explicar para vocês o que aconteceu comigo. Olha aí, gente, que coisa mais bonita este tapetinho de corujinha. Este tapetinho de corujinha, gente, eu fiz quando eu vi a Michelle do canal Tecendo o Sonho com Artes. Ela produziu várias corujinhas de várias cores. Então, eu fiz dois tapetinhos desta de corujinha. Gente, vocês não acreditam. Vendeu na mesma hora os dois tapetinhos. E em cima desses dois tapetinhos, eu tive mais encomenda, mais três ou quatro encomendas do mesmo tapetinho. E, pasmem, todos queriam da mesma cor, né? Porque tinha tantas opções de cores, mas eles queriam todos da mesma cor. Eu vou até mostrar, porque o último que eu fiz, eu fiz para o Dia das Mães, tá? Esses tapetinhos de corujas, eu fiz com a intenção de vender para o Dia das Mães. Este daqui, ó, ele está até embaladinho, porque ele já foi vendido. Só que a menina ainda não veio buscar. Ela já até deixou pago. Mas ela sumiu. Colega, vem buscar o seu tapetinho. Ele ficou muito fofo. Gente, eu fiz três tapetinhos iguais a este. Três. Fora que a cliente que gostou deste tapetinho, ela me fez fazer um jogo de banheiro de três peças da mesma cor e do mesmo modelinho, desse mesmo estilo. Então, eu tive que quebrar minha cabeça para montar um jogo de banheiro para ela nesse mesmo modelo. Eu não tenho mais ele aqui, porque ele já foi entregue. Eu tenho vários trabalhinhos, olha, porta-papel higiênico, esses joguinhos de que eu vendi muito no Dia das Mães, tá vendo? Eu fiz vários para o Dia das Mães e vendi tudo. Só que agora, teve gente que me pediu. Eu tenho mais três para fazer ainda desse modelinho, que é o porta-pano de prato com o pano de prato, gente. Eu faço, coloco no saquinho assim, ó, e entrego. Muito fofo, gente. Além dele, eu faço também, gente, puxa-saco. Puxa-saco aqui na minha região, gente, vende demais. Eu não sei o que é isso. E o povo gosta de cores escuras, sim, tá? Não pode ser claro não, porque eu acho que aqui a poeira é demais. Então, suja muito rápido. Então, tem que ser sempre em tons escuros. É fazer e vender os puxa-sacos. Então, isso tudo, gente, ó, esses aqui já estão vendidos, tá? Tá tudo embaladinho, porque já foi vendido, eu vou entregá-los, tá bom? Esse aqui, não. Ele tá aqui na minha pronta entrega. Além dele, eu tenho aquele ali, olha que coisa mais bonita, gente. Lindinho também, né? Apaixonada com ele. Este também está aqui na minha pronta entrega. Então, eu tenho duas opções, tá vendo? Eu acho assim, serve tanto para quarto de criança, quanto... Não sei, gente, teve uma cliente minha que comprou um desse e falou que ia colocar na mesa. Então, é gosto, né? Então, eu tenho esses dois tapetinhos. Eu tenho, gente, aqui não sai muito, não sei por quê, tá? Vou jogar aqui pra vocês verem. Ó, essa é uma passadeira. Eu fiz ela muito simplesinha, sem flor, sem nada. Aí, eu vi um vlog do crochê da Lala, que ela agregou flores a uma outra passadeira nas pontas. Só que eu achei que nesse modelinho não ia ficar legal. Então, eu agreguei as flores no meio delas, olha. E ficou muito bacana. E tá aqui, coloquei, acho que ficou bem bonitinha. Tá aqui pra pronta entrega. Mas, na minha cidade, gente, passadeira não vende muito. Eu não sei por quê, tá? Não sei por quê. O que vende mais aqui, eu vou dizer pra vocês o que é. Olha. Joguinho de banheiro. Eu fiz este. Todos eles são mari, gente. Porque eu amo mari. Ó, aquele parecido com mari. E detalhe, tudo no bico russo, ou quase russo, ou bico rendado. Eu não sei dizer, cada um fala um nome engraçado. Eu gosto muito desse bico. Acho que todas as peças, tanto retangular quanto oval, fica muito bonito neste bico. Olha. Maravilhoso. Eu vou dar uma paradinha aqui pra mim tirar um bocado de coisa. Aqui tem trem demais aqui. Então, olha essa lindeza, gente. Este foi confeccionado no cinza chumbo. E com detalhes no rosa. E este daqui, se não me engana... Ai, gente. Qual o nome dessa cor? Sei que ele dá a ultravioleta da Eco Brasil. Gente, maravilhoso. São duas peças retangular. O povo aqui gosta muito de retangular. Tá vendo? Lindíssimo. Gente, essa peça ficou um pouquinho maior. Ficou, acho que com 75 ou 76 centímetros. Porque foi confeccionado no fio 8, tá? Mas aqui, eu sempre faço todos os meus jogos nos mesmos tamanhos, tá? Tudo na faixa de 70 a 75 centímetros de comprimento. Este aqui foi feito no azul. Este é o azul... Jesus, esqueci os nomes das cores. Ai, gente. É um azul petróleo. Maravilhoso. Este é da Euro Roma. Então, aí, mescleio azul petróleo com azul royal. Olha que lindo. Tá vendo? Maravilhoso. Tá vendo? Este também é retangular. Tá vendo? São só duas peças. Então, eu faço duas peças porque vende bastante, porque é mais em conta, né? Este joguinho, gente, eu vendo a 80 reais. 40 cada peça. Na verdade, todas as minhas peças são tabeladas, tá? É em torno de 40, 35, 40 reais cada peça. Tá? Aí, vocês vão me falar. Nossa, mas as cores estão escuras, gente. Aqui tem muita poeira. O pessoal prefere cores escuras. Mas, não significa que eu não faço cores claras. Faço sim, tá? Já vou mostrar pra vocês. Então, olha. Eu tenho tons mais claros, tá vendo? Este é no rosa bebê. E este é no vermelho com cru. Tá? Gente, e eu faço diversificado também, ó. Tá vendo? Este já é oval. Só que detalhe, né, meus amores? Tudo meu é nesse bico quase russo, rendado, sei lá. Ele é maravilhoso. Sou apaixonada com esse bico. Gente, qualquer coisa fica maravilhosa. Então, assim, eu faço vários tipos de joguinho. Mas, quase todos é o mesmo bico, gente. Não sei o que acontece, mas quando eu percebo, eu já tô fazendo esse bico. Então, olha. E eu faço diferente também, olha. Este tem a tampa do vaso. As medidas sempre é a mesma, viu, gente? É tudo na faixa, os tapetinhos tudo na faixa de 70 a 75 centímetros. Não gosto de tapetinho pequeno, tá? Esse joguinho, olha. Eu fiz dois tapetinhos iguais. São dois tapetinhos oval, né? São dois tapetinhos iguais, tá vendo? Dois iguais. Já este daqui, eu fiz, porque tem gente que gosta desta... Que encaixa no vaso, né? O encaixe de vaso. Então, eu fiz, pra quem gosta de encaixe de vaso. Aí, tem o encaixe de vaso, né? A tampa do vaso. E o tapetinho de pia. Tá vendo? Bem clarinho. Pra quem gosta desses tons mais clarinhos, tá aí. Maravilhoso. Ele ficou muito lindo também. Então, temos essa opção também. Agora, eu tenho a opção, gente, do escurão. Tem um escuro aqui, que vocês vão apaixonar com ele. Olha que espetáculo, gente. Esse foi feito no preto com bordô. E é aquele... Vicenza ou espiral, não sei dizer, bumerangue. Então, este ficou maravilhoso. E olha o detalhe glamuroso do peludinho. Gente, apaixonei. Eu nunca tinha feito nada com o peludinho, tá? Essa peça e uma outra que eu tô confeccionando, foi a primeira que eu usei o peludinho. E tô apaixonada. É muito bonitinho. Fica muito gracioso. E é mesmo só pra dar um charme, tá, gente? Ainda não fiz. Não tive pedido de peças todas no peludinho. Eu sou doida pra fazer essa base toda no peludinho, daí fica muito maravilhoso, né? Então, esse também é um joguinho de banheiro. São três peças, tá, gente? Esses são dois tapetinhos oval igualzinho, do mesmo tamanho, 72 a 75 centímetros. E a tampa do vaso. As tampas do vaso, gente, eu também gosto de fazer mais ou menos tudo no mesmo tamanho. Porque aí, não varia muito, né? Eu gosto de fazê-las maiorzinhas. Não gosto muito pequenininhas, não. Entendeu? A não ser que a cliente me peça menorzinha, porque a tampa é menor. Mas eu acho que hoje a maioria tem a tampa de vaso maiorzinha, né? Olha, gente, tem esse também, que é o Rafaela Camargo. E não sei se vocês repararam, mas olha, é o primeiro que não tem o bico rosto, tá? Mas ele ficou muito lindo, gente. Bem clarinho, ó, pra quem gosta, né? De cores mais claras. Ficou muito bonito. Também é um jogo de banheiro com dois tapetinhos, com 70 a 75 centímetros de comprimento. E a tampa do vaso. Olha, eu faço assim com ajuste e é bem simplesinho mesmo, tá? Mas olha que fofo, que coisa mais bonita. Gente, e eu faço também muita coisa com sobrinha. Vou mostrar pra vocês aqui alguns que eu fiz com sobrinha. Este, por exemplo, olha que fofo. Este é a tampa do vaso. Deixa eu jogar aqui. Com a mão é difícil, viu? Tampa do vaso, encaixe do vaso, ó. Vamos botar assim. Encaixe do vaso e o tapetinho de pia. Olha que fofo, gente. Também um tom bem clarinho com a florzinha mesclado de vermelho, né? No cru e com detalhes, que isso era sobrinha, viu, gente? Eu tinha só o resto de bege e de mostarda. Gente, aqui mostarda tá uma dificuldade pra achar, tá? Não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui tá difícil achar mostarda. Olha este que coisa mais linda, gente. Só de duas peças. Era sobrinha mesmo, mas é de encher os olhos, né? Ó, fiz um biquinho bem simplesinho, gente, porque era sobrinha, então dava pra fazer um bico muito glamuroso. E é nos tons de amarelo, gente. Tem um restinho de amarelo bebê, amarelo ouro, laranja e vermelho. Olha que fofo. Então, são duas peças, né? O tapetinho e a tampa do vaso, feito com sobrinhas. Olha, parece um arco-íris. Muito linda, eu tô apaixonada, ficou muito fofo. E tem este também, que ficou muito bonito. Olha, laranja com... Eu pus cinza claro, era uma sobrinha de cinza claro. Um verde, esse verde, acho que é verde Tiffany e laranja. São restinhos de Eco Brasil, gente. Então, só tinha uma sobrinha, eu fiz a tampa do vaso e o tapetinho. Que, na verdade, gente, ficou um tapetão. Olha que tapete enorme que ficou, ficou bem grande. Acho que ele ficou com 75 centímetros. E aí, gente, pra ficar mais bonita, eu fiz uma florzinha e coloquei. Achei que ficou muito fofo. Olha. E também, gente, com sobrinha, ó, biquinho mais comum, tá bom? Porque a sobrinha, às vezes, não dá pra fazer uns bicos muito glamourosos. Porque quem faz crochê sabe que o bico russo come um barbante danado, né? Mas é maravilhoso. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Não é a última peça, a gente tem muita coisa. Mas não vai dar pra mostrar tudo, não. Uma outra hora, eu vou mostrando o que eu não mostrei. Eu faço também, gente, muito tapetinho avulso, ó. Vou jogar aqui por cima. Tapetinho avulso. Por que que eu faço isso? Gente, eu vou explicar. Eu faço várias cores, vários modelos. Porque em cima desses, gente, muitas das vezes, a cliente fala assim, Nossa, que lindo! Tem como fazer um jogo de banheiro, de cozinha, nesse mesmo modelinho, nessa mesma cor. Então, por isso que eu faço muito diversificado. Olha, esse é o simplesinho. Também esse aqui foi feito com sobrinha, gente. Agora, repara uma coisa, gente. Isso parece... Não, isso é marrom mesmo. Isso é marrom, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra peça que eu fiz com marrom da Barbantes Lima, gente. Eu não sei se foi o lote, que eu não tive sorte, mas ele veio, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Uma cor muito esquisita, olha. Olhando assim, parece que é a mesma coisa, né, gente? Mas não é não, gente. Olhando assim, de perto aqui, eu olhando, esse parece cinza chumbo e esse sim é marrom. É por causa da iluminação, tá? Mas ele não parece, olha, se eu colocar mais de longe. Esse aqui é marrom também. Só que esse aqui é da Eco Brasil e esse aqui é do Barbantes Lima. Ah, eu não entendi muito bem não, mas veio um marrom diferente. Mas eu, como adoro todas as cores, achei maravilhoso. Gente, esse também é um jogo de banheiro. Vicenza, ó, que lindo. Biquinho aqui, diferente também. Pra falar que eu só faço bico russo, né? Tem um biquinho diferente. Também é um joguinho de dois tapetinhos e a tampa do vaso. Maravilhoso, olha lá. A tampa do vaso eu fiz no verdinho. Olha que ficou bonitinho. Olha que fofo. Muito lindo, gente. Eu amo esse tom de verde água, muito bonito. E, não menos importante, vamos lá. Tem mais tapetinhos. Tapetinhos avulsos, ó. Pazinho de tapete. Eu tô só com esse pazinho, gente. Eu vou fazer mais um. Vou fazer um vlog pra vocês de produção. De outro tapetinho. Um outro modelinho de tapetinho assim, duplinha, né? Que dá pra colocar no quarto. Dá pra colocar onde quiser, pra falar a verdade, né? Muito fofo também. Eu vendo muito, assim, joguinho de dois tapetinhos. Agora aqui, meu carro-chefe mesmo. Além desse jogo de banheiro, tá vendo? Muito jogo de banheiro que eu fiz esse mês, gente. Aí, você vai falar assim, nossa, mas será que vai vender? Gente, aqui tá precisando voltar às feiras, né? Se voltar à feira, meu bem, isso aqui vai rapidinho. Mas, de qualquer forma, o que que vale mais, gente? Ter o barbante empoeirando lá no seu armário ou ter as peças já prontas. Porque quando alguém procurar, você já ter ela ali prontinha pro cliente levar. Pra presentear ou mesmo pra seu uso próprio. Então, é a minha dica principal aqui. Que faça, produza. Não importe que ela vai demorar a sair. Divulgue bastante nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pelo Marketplace, no Facebook. Gente, divulgue. Porque... E divulgue sempre. Porque não adianta você divulgar uma vez no mês e falar, ah, não vende. Tem que divulgar todo dia. Porque aí, sim, as pessoas vão ir vendo e vão tendo vontade de ter aquela peça. Desejando aquela peça. E acaba uma hora, né? Que o dinheirinho caiu lá. Ela, ô, meu Deus. Ela não vendeu aquela peça. Então, vou levar pra mim. Então, é assim, gente. É não desistir jamais. Faça, produza. E se vocês estão gostando de todas essas peças maravilhosas, mais uma. Ah, e esse aqui também, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha que coisa mais linda. Cru com marrom e amarelo. Maravilhoso, gente. Coisa perfeita. Eu apaixonei. Também esse aqui é um jogo, viu, gente? Eu vou só colocar aqui pra você ver. Mas é um jogo de cozinha. Tá? Com dois tapetinhos e uma passadeira. As minhas passadeiras... Olha que fofo, gente. As minhas passadeiras eu faço... Não dá mais pra colocar que a gente tá uma zona. As minhas passadeiras, eu faço elas de um metro e vinte, um metro e trinta no máximo. Só faço passadeiras maiores quando a pessoa me encomenda maior, viu, gente? No máximo é esse tamanho padrão. 70 centímetros a 75, os tapetinhos menores e o tapetinho maior, né? No caso, a passadeira, eu faço de um metro e vinte, um metro e trinta, por aí. E toda, gente, eu coloco pérolas, tá vendo? Eu amo pérolas, acho muito lindo. Mas, se a cliente me encomendar, eu pergunto antes, tá? Pode pôr pérola, que se a pessoa falar, não, não gosto e tal. Mas é uma pérola bem pequenininha, gente. Eu colo elas, elas... Tá vendo? É bem pequenininho. E é muito fofo, eu acho. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mega produção, gente. Não vou mentir pra vocês. Essa mega produção eu fiz agora, no mês de maio de 2021. Então, todas essas peças aqui estão na minha pronta entrega, sim. E vão vender em nome de Jesus, porque, gente, nós vamos divulgar esse trem, né? Vamos divulgar, porque esse negócio vai vender e é assim mesmo, tá? Não desanimem. Tá difícil vender, tá? Porque tá todo mundo apertado. Mas, gente, tendo elas, as peças estando prontas, você pode ter certeza que uma hora vocês vão vender, tá bom? Então, tá aí as minhas dicas de vários tipos de modelos, cores, né? Tamanhos, duas peças, três peças, tapetinhos únicos, tapetinhos redondos, ovais, retangulares. São vários modelinhos pra você tá deixando a sua cliente maluca, doidinha pra ter todos eles. Olha que bagunça que eu fiz aqui no meu salão, gente. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal. E, se Deus quiser, semana que vem já vai ter mais um vídeo no nosso canal. Esse é o primeiro de muitos, eu tenho certeza. E aí eu vou tá mostrando pra vocês outras produções, outras ideias, outras dicas, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada e tchau! Tchau!